Bom dia, galera! A gente vai fazer o nosso projeto, que é o holograma, feito à mão. Nossos integrantes aqui, Alberto, Daniel, Darlan, Natan, Imai e eu, é claro, né? Aí tá aqui o nosso projeto. Daqui a pouco a gente vai pro sol lá fazer. Pois é, gente. Olhando assim, você não dá nada, né? Diz que é apenas um CD. CD arriscado, nada mais. Mas quando a gente coloca o sol em cima disso, nós podemos ver a sigla, YPT. Toca na linha do sol. Isso. E YPT. E pra ficar bacana a visualização, aí a pessoa pode alinhar o reflexo do sol nessa linha que vocês estão vendo aí, em cima do CD. Do CD. Em cima do círculo aí. Aí quando vocês alinham, olha como aparece bacana o I. YPT. Não é de uma, tá? Ela fica uma imagem que meio que é em 3D, igual a um holograma. Igual não, é um holograma. Quem já assistiu Resident Evil, lembra da coméia, então sabe o que é um holograma. Com certeza vai saber. Pois é, né? O sol aqui tá bacana. É, já deu pra vocês verem aí o YPT, né? Tá, beleza. Valeu, galera. Falou. Falou, Urs. Falou, Urs. Falou, Urs. Falou, Urs. Falou, Urs.